Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui hoje é sexta-feira, nem sei que hora que é, gente, nem olhei no relógio que hora que é, tá? Vou mostrar um pouquinho da loja, ela tá a mesma coisa que nem antes, tá? Aqui na frente ela tá assim com as pérolas, aqui ela tá assim, ó, pezinho de porta, com as calcinha infantil, aí aqui com adesivo joinha de unha, tá? As minhas embalagens, gente, vocês acreditam que o vendedor, ele mandou só hoje o pedido, já tinha feito uma semana, senão a sacola já tava aqui faz tempo, mas ele enviou, aí agora vem só semana que vem, tá? Aqui em cima, gente, a minha filha arrumou pra mim, ela arrumou agora de manhã pra mim. Gente, chegou o pano de prato, eu vou mostrar aquele pano de prato de bordado, com estampa bordada, tá? Que a cliente me pediu, aquela da Mega Encomenda, gente, eu tô quase finalizando a Mega Encomenda, falta duas capas de botijão, eu tô na primeira, já tô quase finalizando ela e vou pra última. E aí, semana que vem vocês vão ver a Mega Encomenda pronta, tá bom? Eu vou mostrar tudo num vídeo só pra vocês. Mega Encomenda da mesma cliente. Então, aqui as peças de inverno, domingo eu vou lá na minha irmã, eu vou ver se eu levo alguma coisinha pra deixar na loja dela lá, mas pouca coisa, porque lá a mesa dela sempre é cheia. Então, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar os panos e esses panos já é pra cliente, tá? Só ficou um. Aí eu mandei pra ela, se ela quiser, daí esse ali vai junto, senão eu vou mandar pra uma outra cliente que gosta da estampa. Olha só, gente, aqui tá assim, tá? Por enquanto, gente, tá fraco de venda. E eu tô com essa Mega Encomenda dessa cliente, ela já me pagou tudo a Mega Encomenda do mês que vem, que eu vou começar a partir de semana que vem, porque eu tô acabando a Mega Encomenda desse mês, né? Que era pra acabar até o final do mês. Eu vou tá acabando, acredito, até amanhã ou segunda-feira já acabam. E aí, quarta-feira ou quinta, meu marido vai tá levando pra ela. Daí eu vou fazer o vídeo mostrando pra vocês, tá bom? Então, olha só, aqui tá assim. Eu tô tirando foto, gente, todo dia, não tô desanimando, não. Tô tirando foto, tô fazendo vídeo, tá? Porque agora deu uma paradinha, né? O pessoal gastou dinheiro com o Dia das Mães aí, então... Eles dão uma paradinha nas vendas, mas tá aqui, tá? Ainda que eu tô fazendo Mega Encomenda dessa cliente, isso tá me ajudando bastante também, né? Tá cansativo? Tá, gente, tá? Porque eu tive que tomar remédio pra dor psicólogo, porque eu ganho muita dor no pescoço. E daí tava me doendo, assim, no lado do braço direito que eu faço crochê. E eu tomei anti-inflamatório, que tava dolorido o meu braço, tá? Então, assim, é cansativo? É, tá? Só que pelo menos tá me ajudando aí, né? Ali, gente, eu vou ver se eu falo com a minha irmã, domingo eu vou lá, se eu deixo esses dois tenezinhos aqui na loja dela. Lá passam bastante pessoas, então eu vou pedir pra ela se eu posso deixar ela pra ela vender pra mim, né? Ó, aí assim tá. Ó, as meias, gente, ó, masculina foi tudo. Ah, o que eu tô vendendo de meia, tá? Isso eu tô vendendo. Ó, esse aqui sobrou só esse aqui. A minha mãe pegou dois desse aqui, de 15, e pegou o último masculino que tinha. Então, isso eu vendi, né? Não que eu não tô vendendo nada, eu vendi meia sim, tá, gente? Tive até esquecido. Mas, ó, sobrou só isso aqui, tá? Eu ainda tenho que repor. Aqui tá os laços, tá? Tem a amiga aí que perguntou onde que eu compro esses apliques, né? Eu compro num armarinho da minha cidade aqui, tá? Na minha irmã. Só esse aqui da Barbie eu comprei num outro armarinho que tem aqui. Mas, os restantes eu comprei tudo num armarinho da minha irmã, da loja dela, ó. Aplica emborrachado pra fazer os laços, que sou eu mesma que faço, né? Então, esses materiais eu compro tudo lá com a minha irmã. Ali dá o chinelo. E agora, o banheiro, gente, ó. O banheiro ainda, o meu marido já comprou o bucal pra colocar. E aí, ele vai levar, ele já levou a tampa ali do vaso. E aí, eu vou, quando tiver pronto, aí eu vou mostrar pra vocês que eu vou botar uns tapetinhos ali de crochê. E aí, pra cliente poder tá usando, tá bom? Então, agora, eu vou colocar ali no celular, que eu vou tá mostrando os panos de prato que chegou. Então, pessoal, virei a câmera aqui, fazer um vídeo diferente, mostrando os panos pra vocês, tá bom? Gente, que frio é esse? Eu moro aqui em Santa Catarina, deixa aí nos comentários se vocês, se na cidade de vocês tá esse frio absurdo. De manhã, sempre tá 11 grau. E aí, agora de manhã, era quase 11 horas da manhã, tava 16 grau, gente, pensa. E aí, ainda bem que ali pra mim lavar a louça é água quente. Porque se não, gente, meu gente do céu. Eu vou mostrar pra vocês os panos de prato. A cliente acabou de me mandar mensagem, essa que já escolheu os panos, que é da Mega Encomenda, né? Então, eu vou mostrar pra vocês, isso aqui é tudo dela. Eu mandei o da vaquinha, que ela disse que não gosta muito da estampa de vaquinha. Ela não sabe porquê, ela disse, né? Mas ela não é muito chegada. Então, eu deixei ele fora, né? Daí, eu falei, ó, tem esse da vaquinha, você não gosta desse estampa? Mas ela tá bem bonita, né? Se você quiser, eu incluo junto. Que são 15 panos que eu peguei no Mercado Livre. Eu vou deixar o print pra vocês aqui, porque eu não consigo compartilhar que nem a Shopee. Mandando o link, tá? Eu não consigo fazer isso. Então, eu vou tirar um print e deixar aqui, que eu comprei. São 15 panos de prato bordado, de bordado, tá? Aí, vocês botam por escrito lá, panos de prato de bordado, que vocês vão achar esses aqui. Gente, eles são lindos. Eu já tinha comprado uma vez, 15 panos, que eu tinha mostrado pra vocês. E eu tinha vendido tudo. Eu tinha 15 panos e eu vendia 20 reais cada um. Então, pra essa cliente, como ela compra em quantidade, eu sempre dou um desconto pra ela, tá? Que nem agora ela vai querer 24 panos de prato, eu já vou dar um desconto pra ela, tá bom? Então, esses aqui também eu vou dar um desconto pra ela. Depois, quando tiver tudo pronto, que eu mostrar essa outra mega encomenda pra vocês, aí eu falo o valor que eu fiz pra ela. Eu vou mostrar semana que vem a mega encomenda, que eu sempre falo em todos os meus vídeos, a mega encomenda que eu tô produzindo, tá bom, gente? Tô quase acabando. Então, gente, olha essa estampa. Essa estampa que eu amei, eu pegaria pra mim, né? É porque eu amei essa estampa, gente. Olha aqui. Que eu amo café, né? Então, olha só que lindo essa estampa, gente. Feito com amor. Olha que linda. Gente, ele é, ele é tipo, acho que é pé de galinha, tá? Porque ele é bem grosso, ó. Vocês podem ver no vídeo que ele não é transparente, ó. Ele é grosso, ele é branco, ó. Você só precisa fazer uma costurinha aqui, ó, tá? Eu vou fazer uma costurinha ali na minha reta. Ele é 66 por 45, ó. Tá? Então, é lindo, gente. Compre esses panos, você pode vender a mais também, né? Porque vale o preço, porque esses panos são maravilhosos. Gente, cada estampa linda, uma mais linda que a outra. Olha só, esse do ursinho. Eu peguei um fio lisa moda, que foi feito as escolhas. Eu escolhi essa cor lá, pra minha irmã tá pegando na loja. Já expliquei pra vocês, né? Mas pra quem não, que tá chegando aí no canal, é a minha irmã, ela tem um armarinho. Então, ela vende bastante coisa lá, barbante, fio de costura, lá, coisas pra lá, supero. Então, eu fico com o catálogo da Círculo aqui. Eu escolho, eu falo pra ela o que tá faltando na loja. Eu marco o que tá faltando, que é reposição. E eu escolhi várias cores novas, tanto na linha Charme, quanto na lisa moda. Eu escolhi tudo, cores novas que não tinha na loja. Fora os barrocos, Apolo também. Então, eu escolhi essa cor aqui, gente. Essa cor aqui. Vai ficar lindo. Quando tiver pronto, eu vou mostrar pra vocês, ó. Ele é assim, ó, gente. Ele é bordado, tá? É um capricho, tudo bem feitinho, ó. É bordado, ó. É lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Aí, ela me pagou tudo. Outra mega encomenda que eu vou fazer pra ela. Ela me pagou tudo hoje. E aí, o que que eu fiz? Aí, paguei minhas contas, né? E também já comprei os 24 panos que ela quer. Não vai daí ser os 24 pra ela daquele. Porque ela vai querer esses aqui. Porque ela queria 24 no total. Mas vai que ela pega até mais, né? Porque ela perguntou se tinha mais desse. Aí, eu falei assim, não. Daí, agora eu fiz a compra dos 24, né? Tudo de fruta lá do Alfa. Da marca Nossa Senhora Aparecida. E depois eu compro mais. Daí, se ela quiser mais desses aqui. Aí, ela compra, né? Ou faz a troca, né? Olha que lindo, gente. Esse aqui, aquela vez, veio pra mim. É lindo, gente. Foi rapidinho. Eu amei a estampa. Cada estampa aí, eu que a minha filha tava encantada. Olha esse aqui. Olha que lindo esse do cachorrinho, gente. Olha. Amei as estampas, gente. Amei. Amei mesmo. Mandaram uma estampa bem linda. E ela queria com fruta, né? Ó, e veio com fruta. Olha que lindo. Quando chegou, eu já mandei foto pra ela. Aí, gente, eu compro no Mercado Livre pelo Full. Eu comprei ontem à noite. E chegou hoje, tá? Ó. Eu compro pelo Full quando eu quero uma coisa rápida. Até as embalagens eu devia ter pego. Mas, como agora ainda tá meio fraco de venda, aí dá tempo aí de vir minhas sacolas. Ó. Ó. Esse aqui veio aquela vez também. Olha que lindo. Esse aqui foi bem rápido também. Do girassol. Muito lindo. Olha esse aqui, gente. Que coisa mais linda. Olha. Que linda essa cestinha com essas maçãs. Amei. Eu vou ver se eu faço verde. Esse aqui ficaria até legal tulipo. Mas, eu vou fazer um barradinho só. Eu vou ver se ela quer aquele um. Que aquela vez eu fiz. Eu fiz com o barradinho que eu ensinei já no outro canal. Que é o crochê passo a passo. Que é um assim, sabe? Bem bonito. É aquele ali, ó. Eu só vou fazer esse barrado aqui, tá? Aquela vez também. Nesses panos eu só fiz um barrado. Só mudei a cor. Olha que lindo esse da menina. Da bonequinha. Eu achei lindo, gente. Com aquele roxinho que eu peguei lá. Acho que é lírio a cor que eu peguei. Lá para a loja da minha irmã. E vai ficar lindo. Olha que lindo esse. Do morango. Que coisa mais linda, gente. Lindo, lindo, lindo. Aí eu quero pegar mais para a pronta entrega, né? Aí esse aqui da galinha. Ó. Da galinha. Olha. São 15 panos. Aí esse aqui, ó. Olha que lindo esse aqui. Gerasol com a jarrinha, né? Olha que lindo. Muito lindo. Aí tem esse aqui da menininha que eu achei linda também. Olha que lindo. Uma sombrinha. Aí dá para fazer com azul royal. Com aquele outro azul turquesa. Dá para fazer com vermelho. Dá oi para eles? Oi. Oi. Está frio, né? Ela está desenhando. Olha que lindo, gente. Da arara. Aquela vez veio da arara, mas veio na cor roxa, azul. Agora veio nesse tom de verde. Olha que lindo. E aí esse aqui, ó. Que eu amei também. É tulipas, né? Olha que lindo esse vasinho, gente. Aí você pode até vender a 25 reais. Dependendo aí da região de vocês. Eu coloquei a 20 reais, tá? Esse aqui da vaquinha, não sei se ela vai querer. Se ela não querer, eu já vou mandar para uma outra cliente que queria aquela vez da vaquinha e eu já tinha vendido. Porque eu fiz um vídeo mostrando no Facebook. Postei nos classificados. Gente, choveu de comentário. Eu quero esses de 20, eu quero esses de 20. Então, assim, eu vou mandar para ela esse da vaquinha aqui. Porque eu achei uma coisa linda, olha. Toda de branquinha. Olha que linda. Amei. Muito lindo esses panos. Deixa nos comentários o que vocês acharam desses panos, tá bom? Me dá a minha lojinha. Quer mostrar o desenho aqui para o pessoal? Ó, ela estava desenhando aqui, ó. Ó, a casinha, a árvore. Gente, ela faz cada desenho bonito. Olha que lindos raios. Sol. Aí, umas nuvens escuras aqui para simbolizar que vai chover. Uma isda que é sol. Aqui está tendo sol. Ah, está pegando sol aqui embaixo, né? Que linda, né? Parabéns. Então, é isso, pessoal. O vídeo de hoje. Domingo vai ter o vídeo da hashtag. Crochete Conquiste, não percam. E aí, semana que vem eu vou mostrar essa mega encomenda. Então, o vídeo vai ser bem longo. Vai ser, meu gente, olha a bolinha no casaco. É que faz tempo que eu tenho, tá? Aí, diz que dá para tirar com aquela fita, né? Vou ver se dá para tirar com aquela fita lá. Bem grossa. Vou ver se dá para tirar. Pode falar? Fala oi. E a mãe já vai finalizar o vídeo. Oi, gente. A minha mãe já vai finalizar o vídeo. Então, nessa página aqui branca, eu vou fazer uma casa, né? Com uma árvore que vai ter neves. Neves. Vai ter morro com neve. Vai ter tudo com neve. E aí, assim, minha mãe vai fazer vídeo. E ela deixar eu vir, eu mostro o desenho que eu vou fazer, né? E, ó, tem um monte de páginas para fazer desenhos. Sei, a próxima vez que tu fizer a mãe, deixa tu mostrar, né? Então, é isso, pessoal. Sim, mas eu... Mas esse desenho vai tipo desse daqui, demorado. Ai, vai demorar, tá, gente? Isso. Isso daqui demorou um ano para fazer isso. Isso daqui... Isso daqui foi um trabalho para você. Tá bom, gente? Então, bora trabalhar. Eu vou lá fazer a capa agora da cliente, tá? Vou ver o que ela está falando ali. Ela está mandando mensagem. Aí eu vou... Gente, saiu uma espinha aqui, ó. Demorou um ano para sair ela. E agora para sair ela. Parecia uma biruga aqui, gente. E ainda ficou a marca aqui ainda. 41 anos tendo espinha. Vê se pode, né? Então, tá bom, gente? Então, bora trabalhar, tá? Que vocês tenham uma ótima sexta-feira. E um ótimo final de semana. E até o próximo vídeo aqui daquilo, tá bom? Oi, gente. Oi, gente. Vocês podem mandar coraçãozinho para mim. Like para mim. Coisa que... Cada um... Quem mandar um... Um monte. Eu... Eu vou dar cada coraçãozinho e beijinho. Então, tá bom. Então, tchau, pessoal. Tchau. E até o próximo vídeo. Pode perguntar? Pode. Tchau. Tchau.